A infertilidade é uma das manifestações da endometriose, a dor pélvica, a dor durante a menstruação, a dor durante a relação sexual, a dor intestinal ou dor urinária durante a micção são outras manifestações, mas a infertilidade é na verdade uma importante manifestação associada à doença. O que não quer dizer que uma mulher com endometriose não possa engravidar, isso não é verdade. Absolutamente. Segundo as estatísticas, a infertilidade associa-se à endometriose em um terço das portadoras. Ah, e agora troca-me isso por miúdos? Portanto, dois terços das mulheres que se pensa terem endometriose não têm infertilidade. Conseguem engravidar e de forma natural? Absolutamente, de forma espontânea, que é a grande maioria. Mas porquê que endometriose, esta doença, que é uma doença inflamatória da pelve, se associa à infertilidade? Porque muitas vezes formam-se implantes dessa doença, nódulos que causam uma reação inflamatória dentro da cavidade abdominal, nomeadamente na parte mais profunda, que é a cavidade pélvica, e essas aderências cicatrizes causam distorção da anatomia, as trompas, os ovários, muitas vezes pelo processo inflamatório ficam embrinhados, e só por si esta distorção anatómica pode dificultar uma fecundação espontânea, porque às vezes a passagem do esquematozoide para fecundar com o óvulo após ovulação pode ser dificultada, mas também a infertilidade associada à endometriose tem outras causas. O processo inflamatório que acontece na pelve é hostil também à própria ovulação, é hostil também, apesar de em algumas situações poder haver a condução dos esquematozoides, pode dificultar a junção, a tal fecundação. Se a endometriose afeta os ovários e forma quistos de chocolate que vão crescendo, também podem ir destruindo o ovário e desta forma diminuir a sua reserva e capacidade de produzir ovócitos. E também está publicado que há na mulher com endometriose, muitas vezes também alguma dificuldade na implantação do embrião. Por isso é que mesmo nas técnicas de reprodução medicamente assistidas, a taxa de sucesso na mulher com endometriose é um pouco inferior.